E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Flávio Castro para mais um vídeo para você, dessa vez no bairro Cidade Verde, bem próximo à Messejana, que é o São Bento, ao lado de Messejana. Eu vou deixar algumas imagens aéreas mostrando para vocês um pouco da região, com belíssimas casas, casas novas. Se você está buscando uma excelente vizinhança, casas novas, segurança, essa é uma excelente opção para vocês. Hoje eu estou aqui com o Fabrício Feitosa. Dá um oi aí, Fabrício. E aí, pessoal, tudo bom? Tudo, tudo bem. Vamos para mais um vídeo. Essa casa com 107 metros quadrados, três suítes, 8x25 de fundo, 200 metros quadrados de terreno. Esse recuo, pessoal, recuo de frente da casa com 7 metros e meio. Então, você pode estacionar dois carros aqui na frente. Já está sendo entregue com essa grama aqui na frente, com um pequeno paisagismo. Esse acesso de veículo já todo cimentado, com esses detalhes de pedrinha aqui na frente. Uma coberta aqui para você colocar um dos carros, vai ficar coberto. Esse detalhe aqui da fachada, como se fosse um revestimento em gesso, com essa pele de vidro, vidro verde. E uma esquadria branca também, com um puxador em aço. Então, vem comigo. Vamos conhecer aqui a parte interna dessa casa. Bem, pessoal, essa é a área interna da casa. Uma sala bem ampla, com o pé direito elevado, com 4 metros de altura. O Fabrício vai mostrar os detalhes, os rasgos em gesso que foram feitos aqui. Já vai ser entregue com esse padrão de acabamento de gesso. Você pode abrir aqui para melhorar a ventilação e a circulação de vento aqui na sala. Essa área aqui, pessoal, você pode fazer ou a área com a mesa de jantar para você colocar aqui a sua TV, ou você pode modificar para cá. Se você teria a área de sofá para cá, você pode colocar o painel aqui também de TV, ou ir deixando a sala de jantar mais próxima da cozinha. Seria algumas alternativas, porque como ela é muito comprida, você pode modificar e brincar aqui e montar o melhor cenário, a melhor disposição aqui para você dividir a sua sala de estar e de jantar. A gente vai conhecer aqui a primeira suíte. É uma suíte plena. O espaço dela você pode utilizar também como um gabinete. Pé direito alto. Um espaço para ar-condicionado. Ali já tem um ponto para você fazer a instalação de ar-condicionado. Vem conhecer aqui comigo o banheiro dessa suíte, que é um banheiro bom, já com o travertino também. Mostra aí a pia, Fabrício. A pia esculpida na própria pedra, a cuba. E esse espaço aqui, um espaço de banho. Você já tem o nicho aqui em travertino. E esse revestimento aqui, muito bonito, ficou bem harmônico esse espaço aqui do banheiro, com esse revestimento. Para cá seria o ponto de TV, área de cama. E aí o Fabrício vem para cá para a gente mostrar aqui o espaço onde você poderia colocar os seus armários aqui, o guarda-roupa para essa primeira suíte. Você for usar como um dormitório e não como um escritório. Aqui seria o banheiro reversível. O Fabrício vai mostrar duas vezes esse banheiro. Esse primeiro que seria a vista para quem está na sala, também com a pedra esculpida. Seria um banheiro para os visitantes. E a gente vai entrar aqui agora para ver como é que seria a divisão dessa suíte, a suíte reversível. Que já é bem mais generosa. Já tem os pontos aqui para você colocar a TV, cama para cá, armários para cá. O Fabrício vai mostrar aí para vocês. Ponto de ar-condicionado aqui, desse lado, do meu lado esquerdo, próximo aqui à esquadrita. Você já tem um ponto elétrico e o de drem para você instalar o seu ar-condicionado. E aqui agora eu já vou entrar no banheiro, que seria o banheiro da suíte reversível. Banheiro muito bom também, muito espaçoso. Acabamento em travertinho. E agora nós vamos conhecer a terceira suíte, suíte de casal. Um espaço... Eu gostei muito da divisão desse quarto, por quê? Você pode realmente isolar essa área aqui. Você teria uma área de cama e você pode colocar a sua TV aqui. E você teria esse espaço todo aqui que eu estou para você preencher de armários. Então você vai ter um ótimo espaço aqui para guardar roupas. E se você quiser isolar e fazer só uma passagem para o closet e complementar essa parede aqui, você teria um ótimo espaço para armários. No caso, Fabrício, como eu tenho ainda essa parede aí onde você está quase encostado, aí poderia também ser a pessoa querendo fazer um óbvio para deixar o escritório para trabalhar. Exato, boa sugestão, Fabrício. Porque aqui ele pode fazer uma bancadazinha aqui. E aí deixaria aqui um espaço com uma poltrona para poder trabalhar e ter o seu home office. Muita gente está trabalhando em casa hoje e teria um ótimo espaço. Ou assim, ah, não quero o meu computador dentro do quarto. Você pode também fazer um armário gigantesco em L. Então você tem muitas alternativas. Então uma planta bem dividida, você consegue criar bastante e desenvolver conforme o gosto do cliente, né? Vamos conhecer aqui o banheiro da suíte de casal, também com o mesmo padrão, travertino, pedra e esculpida. E aqui você vai ter a área aqui do banheiro com o revestimento e nicho também travertino. E agora a gente vai conhecer a área de cozinha e de quintal. Que também, como nessa casa, ela já não vai ter o lazer na frente, como muitas das casas aqui no loteamento Cidade Verde. Nessa casa o lazer ficou para o quintal. Mas olha aqui a divisão da cozinha, aquele padrão que eu mostrei em outra casa também aqui no Cidade Verde. Uma bancada em L aberta que você pode colocar um armário aqui embaixo, pode fazer uma cristalina. Se você quiser fechar e colocar uma porta e isolar a cozinha, você consegue. Ou deixar esse conceito aberto, integrando cozinha e sala. Ficou bem espaçoso, com uma bancada ampla. Se você quiser botar aqui, fazer o corte, botar o seu cooktop, você consegue colocar. Ficou ótima aqui a divisão larga. É importante também para ter uma boa circulação dentro da cozinha. E aqui a gente vai conhecer a área de lazer, a área de quintal. A gente vai ter aqui, pessoal, 6 metros e meio dessa parede até o fundo. E 4 metros e meio daqui para a parede lá da sua casa. Então você vai ter toda essa área aqui de varanda que o Fabrício está mostrando. E ele vai mostrar aqui a área de serviço. Que eu gostei muito dessa solução que foi dada aqui, que ficou isolada. A área de serviço, você pode colocar uma porta e fechar a área de serviço. E aí fica, se eu tiver um evento aqui, ninguém vai ter visibilidade das suas roupas. Um espaço de bagunça aí da sua casa, você pode colocar nessa área. E aqui foi entregue, está sendo entregue já com uma bancada ampla que você pode deixar aqui para fazer o seu churrasco. Se quiser botar um outro fogão aqui, você pode cortar e botar um cooktop. Mas eu acho que não tem necessidade de ter uma bancada para você preparar o seu churrasco com churrasqueira já. Um espaço muito bom aqui de quintal. Eu vou dar uma volta aqui, um 360, para vocês terem uma dimensão do espaço que você vai ter de lazer privativo. Já entregue com um chuveirão também, muito bom. Toda casa, hoje todo mundo quer ter um espaço interno de lazer. E aqui ficou muito bem servido, tanto a parte interna da casa como a parte externa. Vamos ali para a entrada da casa para poder finalizar o vídeo. Mostrando aqui também, né Fabrício, normalmente os recuos laterais. Esse aqui tem um metro e meio, então você pode ter essa comunicação direta da frente da casa com os fundos. Já dá na entrada aqui da casa, onde tem a área verde, o paisagismo aqui, onde fica o estacionamento de veículos. Também se você quiser fazer esse espaço aí, onde o Fabrício está, como uma parte do seu lazer também, atende muito bem. Se quiser botar uma outra churrasqueira, uma bancada, uma coberta aqui, você também pode fazer um outro espaço de lazer. E é isso pessoal, esse foi mais um vídeo aqui na Messejana, nas proximidades aqui do centro da Messejana, da Avenida Washington Soares, na divisa com Eusébio, loteamento Cidade Verde, mais uma linda casa, 107 metros quadrados, 3 suítes, terreno 8x25, 200 metros quadrados de terreno. Então se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações para receber notificações de novos vídeos. Nós estamos fazendo uma série de vídeos agora, então não deixe de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo aqui no nosso canal. Se você não gostou dessa casa, quer ver uma outra opção, tem o nosso WhatsApp e tem o nosso site flaviocastroimóveis.com.br. Nós temos vários imóveis aqui para apresentar para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!